Olá, vou trabalhar com você mais um tema de gestão de pessoas que está sempre nos editais e as pessoas não sabem muito bem como estudar, que é trabalho em equipe. Então esse tema, trabalho em equipe, ou equipes de trabalho, é um tópico que nós consideramos meio mandraque. Como assim meio mandraque? Na verdade é um tópico que nem sempre cai questão de prova, nem sempre tem abordagem em prova, mas sempre que cai, confunde o candidato. Então o termo trabalho em equipe é um termo importante. É interessante porque na maioria dos editais hoje em dia não existe um tópico gestão de pessoas. Gestão de pessoas na verdade é subtópico de administração, isso é mais comum. É isso que nós vemos na maioria dos editais que tem administração ou gestão. Então os tópicos de gestão de pessoas estão escondidos dentro do grande tópico administração. E quando se fala de trabalho em equipe, quando se trabalha esse tópico, é engraçado porque não se desenvolve mais aspectos teóricos do trabalho em equipe. Time, grupo de trabalho, equipe de trabalho. Na verdade, quando se trabalha esse tópico, trabalho em equipe, é extremamente abordado em prova, é extremamente desenvolvido em prova, um elemento que nós estudamos lá nas matérias gerais de administração, que é estrutura organizacional e departamentalização. Então sempre se trabalha esses dois elementos, estrutura organizacional e departamentalização. Rezendão, eu achei estranho porque na prova que eu fiz, não tinha no edital estrutura organizacional e departamentalização. E caiu uma questão. Então eu quero montar recurso. O aluno me mandou isso no começo de 2020, antes da pandemia dar uma desacelerada em concurso. E aí eu fui olhar o edital para montar um recurso, dizendo que o tema que caiu na prova não estava previsto no edital. Tipo, o erro amador da banca, né? Mas aí eu vi que tinha o termo trabalho em equipe. Aí eu percebi que, portanto, cabia. Então vamos lá, vamos desenvolver. Falando de trabalho em equipe, utiliza-se muito o termo time de trabalho. E aí você já vai entender por quê. Então vamos lá, começando, adentro desse conceito, a trabalhar estrutura organizacional. Estrutura organizacional, que tem a ver com as equipes. E tem a ver com a forma que se desenvolve o trabalho em equipe dentro da organização. É a chamada interdisciplinalidade. Bom, existem duas estruturas. E estrutura organizacional é você trabalhar a hierarquia. Hierarquia tem direta relação com o trabalho em equipe. A relação é de hierarquia. E existem dois tipos de estrutura. Existe a estrutura formal e a estrutura informal. A estrutura formal é vinculada a um momento da administração em que você tem relações muito rígidas, você tem relações muito pesadas, você tem relações muito engessadas. Ou você tem uma necessidade de formalismo, como, por exemplo, a estrutura militar. Então a estrutura formal é representada por esse organograma. E a estrutura informal é representada por esse organograma. Você já trabalhou numa equipe em que todo mundo é chefe? Você já trabalhou numa equipe em que todo mundo é chefe? Que você tem um chefe que você até fica perdido e não sabendo quem é o seu chefe? Para quem você se dirige? Qual é a cadeia de comando? Pois é. Então a estrutura formal, ela também é definida em prova como estrutura comprida ou estrutura vertical. E quais são as características dessa estrutura? O que caracteriza esse tipo de estrutura? Em primeiro lugar, o chefe é muito distante do operacional. É você trabalhar numa empresa em que tem até o chefe, mas você nunca viu. Você nunca conviveu com ele. Ele está muito distante. Essa é uma característica. Níveis diretivos muito distantes dos níveis operacionais. E quando você tem os níveis diretivos muito distantes dos níveis operacionais, você tem algumas características, você tem algumas situações. Como, por exemplo, ponto negativo. A cadeia de comunicação é muito demorada. O chefe dá uma ordem e até chegar no peão, até chegar no operacional, demora muito. Demora uma eternidade. Por quê? Porque sempre passa pelos níveis intermediários. Sempre vai passando por cada nível intermediário. Não existe agilidade. Não existe agilidade. Não existe rapidez. Essa é uma característica negativa. Larga a cadeia de comunicação. Qual é o outro aspecto negativo? Você já percebeu que, falando de equipe de trabalho, aqui não tem muita equipe? Aqui a decisão é concentrada. Aqui a decisão é centralizada. Aqui não existe colegiado. Não existe grupo de trabalho. Não existe equipe de trabalho. Porque essa estrutura favorece a decisão autocrática, a decisão centralizada. Então, essa é outra característica. E quando você não é consultado, quando você não é participado, você fica desmotivado, você fica tristinho. Então, os aspectos negativos desse tipo de estrutura, considerando equipe de trabalho, é que você tem decisões concentradas, não colegiadas, desfavorecimento de formação de equipe de trabalho e isso desmotiva. Agora, existem pontos positivos? Claro que existem. Se não existissem pontos positivos numa estrutura formal, numa estrutura vertical, ela não seria adotada pelas organizações. As organizações nunca utilizariam esse tipo de estrutura. Como que você vai utilizar uma estrutura que não tem nada de positivo? Como que você vai utilizar uma estrutura que só tem aspectos negativos? Então, quais são os aspectos positivos desse tipo de estrutura? Em primeiro lugar, você percebeu que numa estrutura formal, as decisões estão na mão de uma pessoa, estão na mão de duas pessoas. E essas pessoas, geralmente, são pessoas de confiança da organização. O Alphacom não daria uma decisão importante nas mãos de alguém que acabou de entrar. Não daria uma decisão importante sobre um trabalho nas mãos de alguém que chegou agora na empresa e não conhece a estrutura da empresa. Então, um aspecto positivo é que na estrutura formal, você tem menor risco de desvio dos objetivos. Esse é um elemento importante. E qual o outro elemento importante? A decisão é tomada por uma pessoa. E se a decisão é tomada por uma pessoa, você tem tempo rápido de decisão. Simplificando, a decisão é tomada rapidamente, mas ela demora para chegar até o peão. Deu para entender? Agora, portanto, a estrutura formal, ela não favorece muito o trabalho em equipe. Não favorece muito a formação de equipes de trabalho. É uma estrutura que favorece o individualismo. Já na estrutura informal, você tem alguns outros nomes. Essa estrutura aqui é estreita. Essa estrutura é larga. Então, essa estrutura é chamada de estrutura larga, horizontal e achatada. E essa estrutura, ela tem como característica, o nível diretivo está muito próximo do nível operacional. O nível diretivo está pertinho do nível operacional. E, por exemplo, é a estrutura moderna, gerencial, que as organizações deveriam ter. No Alphacom, por exemplo, é muito comum você ver, assistir vídeos da central de vendas, com o Evandro, o CEO da empresa lá no meio, agitando, motivando o pessoal. É muito comum, numa reunião de professores, o Evandro dar a reunião. Nem toda, porque, afinal de contas, ele tem responsabilidades. Mas é quando o gestor, quando o CEO, quando o diretor da empresa, está próximo do peão, está próximo do operacional. Essa é a característica. Então, você percebe que aqui, você tem o favorecimento de equipes de trabalho. Aqui, você favorece a formação de colegiados. É por isso que existe essa interdisciplinalidade. Então, quais são os pontos positivos da estrutura que favorece equipes de trabalho? Em primeiro lugar, ponto positivo. Aí você vai perceber o seguinte, né? Os pontos negativos daqui são pontos positivos aqui e vice-versa. Um dos pontos positivos da estrutura informal é que você aumenta o número de atores no processo decisório. Olha quanta gente aqui. Aqui não tem muita gente. Aqui a decisão está nas mãos de uma pessoa. Aqui você forma times, equipes. Você forma uma decisão colegiada. E quando você forma uma decisão colegiada, você tem motivação. Porque as pessoas gostam de participar. As pessoas gostam de se sentir parte da decisão. Então, essa estrutura, ela motiva. E a outra qualidade, o outro elemento positivo dessa estrutura, é que você tem uma rápida comunicação entre o nível diretivo e o nível operacional. Uma ordem chega muito rápido. Por quê? Porque você tem achatamento da estrutura. Você tem quem manda próximo de quem obedece. Esses são os aspectos positivos. Agora, quais são os aspectos negativos? Quais são os aspectos que não são muito legais no sentido de formação e trabalho de equipe? Um dos elementos que não são positivos é que quando você aumenta o número de atores no processo decisório, isso pode ser muito lento. Isso pode demorar muito. E essa lentidão pode gerar pouca celeridade. Porque, afinal de contas, tudo você tem que consultar todo mundo. E quando tudo você tem que consultar todo mundo, às vezes demora muito. Às vezes um casal fica três horas discutindo que pizza pedir, que filme assistir. Você imagina uma equipe de trabalho com dezenas de pessoas. E o outro aspecto negativo é que quando você aumenta o número de pessoas no processo decisório, Por exemplo, o Alphacom, ele tem sempre professores novos, tem sempre o aumento da equipe, tem sempre novos talentos. Só que esses novos talentos, eles não participam imediatamente da decisão. Eles não participam imediatamente do processo decisório. E por que eles não participam imediatamente do processo decisório? Porque eles precisam antes conhecer como a banda toca. Precisam antes conhecer a estrutura. Conhecer a empresa. Então, se você fica aumentando muito o número de atores no processo decisório, o elemento negativo é que você pode ter desvios dos objetivos. Porque você tem um conjunto de pessoas que não está muito acostumada com a empresa. Mas, das duas estruturas, a que mais favorece o trabalho em equipe é a informal. Perfeito? Vem comigo. Como eu desenrolei, como eu expliquei para você, quando se fala de trabalho em equipe, tem toda uma abordagem teórica, toda uma abordagem conceitual, que eu vou desenrolar em outro momento, mas existe uma relação muito grande com tópicos clássicos da administração, que é a estrutura organizacional e departamentalização. Então, vamos conhecer as mais tradicionais departamentalizações e saber qual favorece ou qual desfavorece a formação de times, forças-tarefa e equipes de trabalho. Então, vamos lá. Vamos desenvolver a relação de trabalho em equipe com departamentalização. O que é departamentalizar? Departamentalizar é você agrupar por similaridades. Por exemplo, quando você vai no mercado, você não põe veneno de barata junto com mussarela, junto com sorvete, junto com absorvente. Você separa, pelo menos em tese tem que ser assim, né? Então, você separa itens de limpeza, itens de higiene pessoal, itens de geladeira. Então, departamentalizar é agrupar por similaridade. E existem algumas departamentalizações que favorecem o trabalho em equipe. Existem algumas departamentalizações que desfavorecem o trabalho em equipe. E a primeira é a departamentalização funcional. E a departamentalização funcional, ela tem que critério para agrupar? Ela tem que critério para criar departamentos? O critério é o critério da especialização. Porque a estrutura funcional é assim, ó. Ela tem três departamentos. Departamento jurídico, departamento de marketing, departamento pedagógico. Você só trabalha com uma equipe que tem pessoas com a mesma formação que você. Advogado só trabalha com advogado. Contador só trabalha com contador. Não tem mistura. Cada um na sua. Cada um no seu esquema. Então, nesse sentido, você agrupa por especializações. Cada um com a sua especialidade. Você já trabalhou em uma empresa em que a equipe é tão fechada que você sabe quando o cara está no outro departamento. Que você sabe quando o cara é de outro setor. Ou aquele cara ali é de outro setor. Ele está aqui na equipe. Se você já trabalhou em uma empresa em que tudo é fechado, tudo é blocado, cada um fica na sua, membros de uma equipe só bebem e transam com membros da sua equipe, aí você tem uma departamentalização funcional, que é antiga, não é hoje valorizada pelas mais modernas abordagens administrativas. Então, você trabalha apenas com pessoas da sua área de formação. Do ponto de vista do trabalho em equipe, do ponto de vista do desenvolvimento de equipe, existem pontos positivos e pontos negativos. Quais são os pontos positivos? Um dos pontos positivos desse tipo de departamentalização é que você favorece a meritocracia. Como assim? Você já trabalhou com um chefe que não tem a sua formação? Você já trabalhou com um chefe que não é da sua área? Eu sou pedagogo. Então, para analisar o meu trabalho pedagógico, de desenvolvimento de plano pedagógico, por exemplo, eu preciso ter alguém que tenha a mesma formação do que eu. Se eu sou fisioterapeuta e alguém vai criticar a forma que eu faço um tratamento, a pessoa tem que ser fisioterapeuta. Então, um dos pontos positivos da departamentalização funcional é que ele favorece a meritocracia. Porque eu só trabalho com pessoas da minha área. Eu só trabalho com pessoas do meu setor. E qual o outro elemento positivo da funcional? Um funcionário não trabalha em outro departamento. Um funcionário não vai para o outro departamento. Cada um fica na sua. Cada um fica no seu quadrado. E quando cada um fica na sua, cada um fica no seu quadrado, você favorece o controle. Você já viu aqueles depósitos de crianças em shopping center e supermercado? Tem bastante em São Paulo, por exemplo, acho que em todas as cidades, tem muito depósito de criança. Lugares lá em que você deixa seu filho para ir no shopping e fazer compra. E esses depósitos de criança sempre são gradeados. Sempre tem grade de todos os lados. Ou seja, para você ter o sentimento que o seu filho não vai fugir. Que o seu filho não vai sumir. Então, aqui, não existe conversa entre os departamentos. É blocado. E isso favorece o controle. Então, os dois aspectos positivos, considerando o trabalho em equipe, são esses. Favorece a meritocracia. Eu só trabalho com pessoas da minha especialização e formação. E o outro aspecto positivo é que favorece o controle. Agora, existem elementos negativos. E quais são os elementos negativos? O primeiro elemento negativo é que você não tem trabalho interdisciplinar. Você não tem trabalho entre pessoas de vários departamentos. E a gente sabe muito bem que hoje em dia, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada, é importante você ter equipes multidisciplinares. É importante você ter pessoas de vários setores trabalhando juntas. Então, esse é um aspecto importante. Esse é um dado importante. O lado negativo daqui é que você não tem trabalho entre setores e departamentos. E o outro aspecto negativo é que o departamento não consegue analisar para fora. Ele só olha para dentro. E quando ele só olha para dentro, ele perde oportunidades. Ele não enxerga que no outro departamento existe uma possibilidade de colaboração. Deu para entender? A próxima departamentalização que tem a ver com o trabalho em equipe é a matricial. E a matricial ela qual é o critério? Eu falei para você anteriormente que departamentalizar é você agrupar por similaridade. Você agrupar por algo que seja próximo àquilo que você faz. Seja próximo àquilo que você quer. Então, o critério da matricial de agrupamento e de departamentalização é por projetos. Ou seja, é essa departamentalização que favorece o trabalho em equipe. É essa departamentalização que favorece a montagem de equipes e times de trabalho. Vamos entender? aqui eu tenho departamento A departamento B departamento C e departamento D departamento F e departamento G. Então, eu tenho vários departamentos. Aí, o departamento de gestão de pessoas que é esse aqui percebe que os servidores públicos não manjam muito da 8.112. não manjam muito de direitos e deveres. Na verdade, lembram de todos os direitos, mas não lembram muito dos deveres. E ele resolve montar um curso interno para os servidores públicos de 8.112. E esse curso que ele resolve montar de 8.112, só que, na verdade, assim, o departamento de gestão de pessoas percebeu a necessidade de montar esse curso. Só que, quem vai dar o curso é o departamento jurídico. Então, ele monta uma força-tarefa. Ele monta uma matriz. Ele monta uma equipe de trabalho. E essa matriz, entre dois departamentos, é a força-tarefa. Como, por exemplo, a força-tarefa da Operação Lava Jato, que envolve Polícia Federal, que envolve Ministério Público da União, que envolve a Receita Federal do Brasil. E aí, você tem uma matriz temporária. E por que essa matriz é temporária? Porque, assim que terminar o curso, cada um volta para o seu local. Cada um volta para a sua origem. Deu para entender? Então, quais são os pontos positivos da departamentalização matricial para trabalho em equipe? Um dos pontos positivos é que você consegue criar matrizes por projetos de pessoas de vários departamentos, de pessoas de vários setores. Esse é o primeiro aspecto positivo. O segundo aspecto positivo é que você tem um departamento olhando para os outros. Ou seja, você tem os departamentos que analisam o ambiente externo. E ao analisarem o ambiente externo, percebem oportunidades, percebem possibilidades de colaboração. Agora, qual é o possível ponto negativo? Uma das questões mais polêmicas que eu já vi em concurso público misturando trabalho em equipe, que é um tópico de gestão de pessoas, com departamentalização. Era uma questão da SESP-SEBRASP para administrativo da Polícia Federal. Prova lá de 2014 ou 2015, que dizia o seguinte, que a departamentalização matricial ela causa indefinição de chefia. Você percebeu que na matriz eu tenho departamento de gestão de pessoas e departamento jurídico trabalhando juntos, né? Será que causa indefinição de chefia? Vamos entender, vamos desenvolver, vem comigo. Vamos imaginar a seguinte situação. Aqui eu tenho o departamento jurídico. Aqui eu tenho o departamento de marketing. A Ana é a chefe do jurídico e o Rui é o seu subordinado. No departamento de marketing, o Jão é o chefe, é o gestor, é o responsável pelo departamento. e a Maria é a subordinada. Então, na verdade, todo mundo sabe quem é seu chefe. Todo mundo sabe quem é sua cadeia de comando. Todo mundo conhece a sua cadeia hierárquica. O Rui sabe que a Ana é chefe dele. A Maria sabe que o Jão é chefe dele, dela. Só que aí eu formo uma matriz. Só que aí eu formo uma equipe de trabalho pegando todo mundo. pegando esses dois departamentos. Vamos voltar para essa questãozinha da última prova de administrativo da Polícia Federal que deu muita polêmica. A questão dizia o seguinte. A departamentalização matricial a criar uma equipe de trabalho ela pode causar indefinição de chefia. Estava errada a questão? E por que estava errada a questão? Porque o Rui sabe que nunca o Jão vai ser o chefe dele. A Maria sabe que a Ana não é a chefe dela. Por exemplo, vamos pensar na Operação Lava Jato. Na Operação Lava Jato nunca um agente da Polícia Federal vai achar que o auditor da Receita é chefe dele. nunca um analista do MPU vai achar que o delegado da PF é chefe dele. Então a possível indefinição é de outra natureza. A possível indefinição é de outra coisa. Por exemplo, eu montei aqui uma matriz de trabalho. Eu montei aqui um grupo de trabalho. E montando esse grupo de trabalho a Ana e o Jão não tem hierarquia entre eles. Não existe hierarquia aqui nesse caso. Os dois têm o mesmo tamanho. Os dois têm o mesmo cargo em departamentos diferentes. Mas eles estão na força-tarefa. E nesse caso, a possível indefinição é na cadeia de comando. Quem dá a última palavra? Esse é o problema. Não é só um trabalho do jurídico. não é só um trabalho do marketing. Você precisa de alguém para dar a última palavra no projeto, na frente de trabalho, na equipe. Deu para entender? Então, nesse caso, nesse sentido, eu tenho uma situação em que é possível indefinição na cadeia de comando. E como eu resolvo isso? Definindo quem é o líder. do projeto. E o líder do projeto nem precisa ser o chefe. Vamos supor que eu escolho a Maria como líder do projeto. E aí, eu já resolvi a cadeia de comando. Deu para entender? Então, tome cuidado, porque muitas vezes eu percebo que se estuda errado esse tópico de trabalho em equipe. Existem os teóricos, eu vou trabalhar os teóricos em outros momentos, mas objetivamente, quando se estuda e quando tem esse tópico de trabalho em equipe, se estuda estrutura organizacional e departamentalização. Deu para entender? Então, muito obrigado pela sua presença na minha aula, muito obrigado pela sua paciência em ficar comigo aqui até o final da aula. trabalho em equipe, relação direta com estrutura organizacional e departamentalização. Muito obrigado, estou com você até a sua aprovação.